Pra tudo ter um jeito, não precisa se desesperar. O Tadalafila e o Viagra já não funcionam em você. Você já tá em doses cavalares e mesmo assim tá perdendo a ereção, não tá conseguindo penetrar, tá perdendo no meio. Não funciona e isso tá te deixando desesperado. Porque se isso não funciona, o que a gente vai fazer? Mas você precisa entender, antes de saber o que fazer, os próximos passos, por que isso não tá funcionando? Muitas vezes a gente consegue fazer funcionar. É porque você tá fazendo algumas coisas erradas por aí. Então fica comigo até o final, que você vai entender as cinco principais causas pra isso não funcionar em você e você vai saber o que fazer em relação a cada uma delas. Vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, sou urologista especializado em saúde sexual masculina e pra você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Ereção, basicamente, você já sabe, você que me acompanha já sabe, e a chegada de sangue no corpo cavernoso. Não chega sangue no corpo cavernoso, entumece ele, ele entope as veias, impede a fuga e você tem uma ereção satisfatória. Alguns pontos vão fazer com que você não tenha ereção, tenha disfunção erétil. Então, por exemplo, queda de testosterona, você não vai ter tesão, não vai ter vontade e vai levar à disfunção erétil. Se você tem um problema vascular, uma artéria entupida, não chega sangue no pênis. Você tem 55 anos, diabético, tabagista, 60, 65. Não chega sangue no pênis porque a artéria está entupida. Ou você está muito nervoso na hora H. Então, ansiedade no máximo lá no alto e não está conseguindo ter ereção por conta da descarga adrenérgica, descarga de adrenalina que essa ansiedade está te gerando. Independente da causa, você tem uma disfunção erétil e você está tentando tomar, está dando a fila ou sidenafila para ajudar. Até já funcionou ou nunca funcionou. O fato é que agora não está funcionando mais. O porquê que isso está acontecendo? Vamos começar pelo básico. Primeira coisa que isso não está funcionando para você é a forma de tomar errada. Em geral, a maioria começa a tomar por demanda. Então, começa a tomar o Viagra pouco antes da relação ou o Tadalafila pouco antes da relação. A estratégia por demanda muda um pouquinho em relação à droga. O Tadalafila vai ter um pico de ação depois de duas horas da tomada. Então, um pouquinho diferente do Viagra, que é depois de 40 minutos a uma hora da tomada, você vai ter o pico da ação. O Tadalafila chega a durar 36 horas, enquanto o Viagra, 12 horas. Todas essas medicações têm a absorção interferida por comida gordurosa e álcool. E geralmente, quando você toma essas medicações por demanda, ou seja, na hora da relação, você saiu, você foi para uma baladinha, você foi para um restaurante, você jantou, tal, com a sua parceria, e daí você foi para uma relação sexual, para um hotel, para o seu quarto, para o seu quarto dele, para a casa de fulano e tal, enfim, você foi para algum lugar para transar. E aí, você tomou aquela medicação, muitas vezes, muito em cima da hora, meia hora antes, 20 minutos antes, ou começou a preliminar seu avô no banheiro e tomou 10 minutos antes. Então, tomar muito em cima é uma das questões. E não só tomar muito em cima, às vezes, pô, mas eu tomei uma hora antes, eu tomei duas horas antes. Mas você se empanturrou de vinho, de comida, e isso atrapalha a absorção. Aí, esse pico, que era em duas, que era em uma hora, vai ser em três, quatro, cinco, seis horas. É aquele paciente que relata, pô, eu tive a ereção seis horas depois, só no outro dia que eu tive a ereção. Porque isso atrapalha, e aí vem uma questão que é muito individual. É o seu, aí você vai ter que entender o seu próprio corpo com aquela droga. Então, o seu corpo faz pico um pouco mesmo, porque isso é muito individual. Por isso que a gente tem que testar várias medicações com aquele paciente, para entender qual que é o melhor para ele. A cinética dessa medicação no seu corpo varia muito para cada paciente. Então, minha dica para você que está tomando por demanda. Primeira minha dica, passa no médico antes de tomar qualquer coisa. Mas, dentro do cenário de tomar por demanda, tenta, eu sei que é difícil, mas já que não está funcionando e você quer que faça, você quer fazer funcionar, é tomar, pelo menos com um tempo mais long, né? O cildenafila uma hora e o tadalafila duas horas antes da relação. Tentar fazer um jejum de duas a quatro horas antes. E, eventualmente, evitar a bebida alcoólica nessas situações, para a gente tentar fazer funcionar essa medicação na hora H. Outra coisa que você pode fazer é mudar a estratégia. Ao invés de tomar na hora, que está sendo muito confuso, pô, na hora, não estou conseguindo fazer toda essa estratégia de jejum, eu tomo de pós-balada, então, cara, não vou conseguir parar no bebê. Então, enfim, eu tenho muita ansiedade de performance, eu tenho muita ansiedade na hora H, eu preciso e tal. Enfim, tem várias causas que são factíveis e legítimas de você tomar o tadalafila. Então, eventualmente, pode ser que a estratégia de uso diário seja mais adequada. Porque diário, você vai tomar o tadalafila diário, os cinco miligramas de manhã em jejum. Então, você vai conseguir cumprir isso com mais certeza, né? A dose também é variada, então, pessoal, dose segura de tadalafila é de cinco a vinte miligramas por dia. Então, você pode... a dose diária pode variar. Então, você pode afetar cinco, você pode manipular oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Você pode brincar, entre aspas, com essa dose. Você tem que adequar essa dose ao paciente, a demanda dele. E a dose por demanda também, não precisa ser vinte miligramas engessado da farmácia. Tem paciente que fica bem com cinco, com dez, com vinte, enfim. Tem que variar e entender cada paciente. A segunda causa para isso não estar funcionando é justamente a dose. Eu já acabei introduzindo um pouquinho ali atrás. Então, a primeira foi a forma de tomar e a segunda é a dose. Você não precisa ficar engessado essa dose de farmácia. Então, muitas vezes o paciente, pô, mas eu estou tomando cinco miligramas por dia, cara, e eu não tenho ereção, não muda nada na minha vida. Porque cinco miligramas é insuficiente para você. E ok, né? A dose segura de tratanofila é de cinco a dez miligramas. Cinco a vinte miligramas por dia. O sildenafila, que é o Viagra, é de vinte e cinco a cem. Então, você pode dizer, ah, estou tomando vinte e cinco, estou tomando cinquenta e não está funcionando. Porque você pode ser que seja cem a sua dose. Então, jogar com a dose, entender o funcionamento do seu corpo é fundamental nesse tratamento. Faça isso supervisionado e orientado por um médico. Terceira causa para isso não estar funcionando em você, para essas medicações. Isso é trabalho científico, embasamento, que já mostra. Nível de testosterona influencia no funcionamento dos inibidores de fósforo de esterase, que é a classe dessas medicações. Está da lafila, sildenafila, a edição da classe inibidores da fósforo de esterase A2, que é justamente a enzima que eles inibem e que vai deflagrar todo o funcionamento, toda a funcionalidade daquelas medicações. Portanto, todo paciente que tem qualquer grau de disfunção erétil, ele tem que passar por um rastreio hormonal. A gente tem que entender como é que está a testosterona dele, está baixa por quê, falência testicular. Paciente de 20 anos, 25 anos, geralmente não é falência testicular, geralmente é um eixo desregulado. O cara é sedentário, o cara está se alimentando mal, ganhou peso, isso pode desregular seu eixo hormonal. Então, aumentar a testosterona pode ser a chave para fazer o Viagra ou o Tadolafila passar a funcionar. Porque o cara com a testo baixa, isso tende a não funcionar. Então, você vai ter que aumentar essa testo dele. Então, a saída vai ser aumentar a testosterona. Então, a terceira causa para isso não funcionar em você é em testosterona baixa. Está fazendo não funcionar. A gente tem que regularizar a parte hormonal, seja estimulando o seu testículo a produzir mais testosterona, seja te dando testosterona. Quarta causa para isso não funcionar em você. Ansiedade. Ansiedade no talo, no teto. Então, se você está muito ansioso para performar bem, solteiro, parceiras casuais, parceiras sem intimidades, tudo isso gera mais tensão, gera mais cobrança por desempenho. Então, você se cobra muito para ter um bom desempenho. Então, libera muita adrenalina. Adrenalina é um vasoconstritor, faz vasoconstrição periférica, tira sangue da periferia para jogar para o seu coração, para o seu músculo, te preparando para correr, para fugir. Então, a adrenalina serve para isso. Então, você está liberando muita adrenalina na hora H e aí você não tem ereção, perde a ereção. Ah, mas eu estou tomando tadalafila. Mas a vasoconstrição que a adrenalina está fazendo em você é mais forte do que a vasodilatação da tadalafila que você está ofertando. Então, às vezes, a gente tem que distribuir melhor essa dose, associar a estratégia diária mais a estratégia de demanda. Então, a gente vai ter que trabalhar isso aqui para entender melhor e vencer, vencer essa vasoconstrição da adrenalina na hora H. Quinta causa, por que o tadalafila não está funcionando em você? Porque você deteriorou a causa vascular. A sua capacidade cardiovascular ficou tão ruim que a vasodilatação que a tadalafila, ou sidalafila ou viagra estão fazendo não está sendo suficiente. Então, você envelheceu, você não cuidou muito dos seus hábitos, então, diabetes mal controlado, hipertensão ou o próprio envelhecimento mesmo, existe uma calcificação, envelhecimento natural da parede dos vasos. Então, vai chegando menos sangue no pênis e você vai perdendo ereção, o tadalafila ou o sidalafila não funcionam e a coisa vai degringolando negativamente. Então, para o paciente, às vezes, mais velho, com alguns sinais que falam a favor de aterosclerose, sinais de alarme para a aterosclerose, não está funcionando o tadalafila, não está funcionando o viagra, você vai pedir, eventualmente, um ultrassom com doppler de pênis, com fármaco ereção, vai fazer uma ereção, vai fazer o ultrassom, ele vai ver com clareza ali que a artéria está muito entupida e a medicação já não faz sentido mais. Então, uma das causas para aquilo ali funcionar e não funciona mais é uma deterioração do quadro vascular. Para esse paciente, muitas vezes, você vai ter que pular de terapia, tirar o tadalafila ou o sidanafila e passar para as injeções intracavernosas ou, eventualmente, propor para ele a prótese peniana, que aí você vai ter, basicamente, dois tipos de prótese. A prótese semirrígida, que é a prótese maleável, semirrígida, que você pode dobrar, mas que é um dispositivo mais simples, que você coloca um em cada corpo cavernoso, dos dois lados, e aí você vai ter, novamente, ali, a estabilidade de penetração axial, você vai penetrar com qualidade, preservando sua sensibilidade, seu prazer, seu orgasmo, ejaculação, prazer para parceria, tudo normal do ponto de vista de penetração em relação sexual. É um procedimento cirúrgico e definitivo. E te devolve a espontaneidade das relações sexuais, que é uma coisa que você perdeu há muito tempo. Você já tem que lembrar que faz a injeção, de tomar remédio, então isso perde a espontaneidade das relações, impacta pra muito homem. Você tem a semirrígida, maleável, e você tem a inflável, que é um dispositivo um pouquinho mais complexo, que basicamente, você tem esses dois cilindros, que vão no corpo cavernoso, esse reservatório que fica na barriga, e esse dispositivo aqui, que é o pump, que é o pump, que conecta, na verdade, esses dois dispositivos. Então, o soro fica aqui, isso aqui fica no corpo cavernoso, no pênis, e aí o pumpzinho, ele vai acionar, que fica, e aí você, quando ele aciona, vai pressionando, vai apertando aqui, a prótese vai ficando mais rígida, vai se enchendo de soro, e aí o soro vai vindo aqui, desse reservatório, pra prótese. Ela vai ficando mais rígida, e aí o paciente vai conseguir penetrar com qualidade. Então, é um tipo de prótese, que simula melhor, do ponto de vista fisiológico, te dá mais descrição, o calibre acaba ficando um pouco maior, penetração de qualidade, e você consegue amolecer isso aqui, quando você terminou. Você teve a relação pelo tempo que você quis, quantas vezes você quis, você pressiona um outro botãozinho aqui em cima, e o soro vai da prótese, de volta pro reservatório. Então, é um tipo de dispositivo mais discreto, consegue até um calibre maior, mas é uma cirurgia maior também, o potencial de complicações é maior, nesse tipo de prótese também, do que nesse. Mas são excelentes tratamentos, pra disfunção erétil, devolve o paciente, imagina o paciente que já fez toda essa trajetória, que a gente descreveu aqui, ele vai devolver ao paciente, a possibilidade de voltar, ter uma vida sexual mais estável. Se você quer entender um pouco mais, sobre isso aqui, prótese peniana, você vai mandar uma mensagem, pra aquele número do começo, que é o número do meu consultório, eu fiz um vídeo pra você, que a gente fala mais sobre valores, parte burocrática também, pra você entender melhor. E se além do Tadalafila, você quer entender o passo a passo, do tratamento pra disfunção erétil, o que a gente tem disponível, eu vou deixar esse vídeo pra você, e até a próxima.